Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui na postila. Então, essa daqui é a postila do terceiro bimestre de vocês. É que a gente começou a trabalhar na aula passada. Então, nós estamos falando sobre a atmosfera na aula passada. Nós fizemos uma introdução, falamos sobre as camadas da atmosfera, falamos sobre os fatores e os elementos climáticos, que são os fatores condicionantes do clima e os elementos que são mensuráveis do clima. Então, aqui tem um trechinho que eu gostaria de ler com vocês, que é do Francisco Mendonça e da Inês Maria de Oliveira, que diz que a climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata dos padrões de comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades humanas e com a superfície do planeta durante um longo período do tempo. Esse conceito revela a ligação da climatologia com a abordagem geográfica do espaço terrestre, pois ela se caracteriza como um campo de conhecimento no qual as relações entre a sociedade e a natureza se configuram como pressupostos básicos para a compreensão das diferentes paisagens do planeta, contribuindo para uma intervenção mais consciente na organização do espaço. Então, aqui, se vocês se lembrarem, desde que a gente começou a trabalhar no início do ano os conceitos geográficos, quando eu falei que a geografia atualmente tem uma tendência mais à geografia crítica. Aí eu coloquei para vocês o pensamento do Walter Cassetti, em que ele diz né, de que a gente não pode, que a gente não deve considerar os fatos, né, as ocorrências naturais, apenas como naturais, né, tirando, colocando, né, passividade às ações humanas, mas essas ações, elas devem ser incorporadas. Então, aqui no ramo da climatologia também, né, a gente, durante a aula passada, quando nós falávamos sobre os fatores e os elementos, em alguns momentos eu estava colocando essa situação, né, das intervenções humanas e como as nossas ações cotidianas, né, e as ações de uma sociedade toda, elas imprimem, então, mudanças aí no clima. Então, dando continuidade, aqui tem um texto sobre o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, então, está falando, né, sobre essa intervenção humana no clima. Depois, a gente, nas próximas aulas, a gente vai estar acessando o painel, dando uma olhada, esse IPCC, a gente vai dar uma olhada nele para ver como é que funciona, quais informações tem. E aqui, esse é o nosso roteiro de aprendizagem, né, então, aqui nós, na aula passada, fizemos essa introdução falando sobre as camadas da atmosfera, as dinâmicas climáticas, né, os fatores climáticos, os elementos e circulação atmosférica. E hoje, a gente vai falar sobre os climas da Terra e sobre os climas do Brasil, em específico. Opa! Ah, eu não sei o que acontece, tem hora que vai certinho, tem hora que buga. Aqui. Então, essa parte aqui que a gente já falou, né, da atmosfera, as camadas... Cada uma das características, as dinâmicas climáticas, né, que processo de entrada, reflexão do sol, da luz, né, da luz e do calor. Os fatores climáticos. Os elementos. E aqui a gente entra nas classificações, então, do clima. Então, esses climas da Terra. Nós temos aqui uma classificação que é bastante utilizada, que é a classificação de Copen, que foi o primeiro climatologista, né, do período do final do século XIX, início do século XX. E ele utiliza a precipitação e temperatura para elaborar a classificação climática em nível mundial. Então, o modelo dele envolve conjunto de letras minúsculas e maiúsculas, como aqui, ó. Então, para identificar os grupos e subgrupos climáticos. Então, as letras maiores, as letras maiúsculas, elas representam os grupos climáticos do espaço mundial. E representam também os subgrupos, ok? Então, aqui a gente vai dar uma observada nessa tabela, lógico, né? A gente não vai ficar falando um por um, porque é cansativo. Então, só para a gente observar mesmo, né? Então, aqui os climas A, então, são geralmente dos climas tropicais chuvosos. Os Bs são os secos, os Cs, os temperados. E aí, observem que tem muitas características, né, que vão ser as características específicas de cada região do planeta. Os de clima D são os climas frios e os de E são os climas polares. E aí, aqui, nós temos a classificação de Straler. Então, ele usa como fundamento conhecimento sobre circulação geral da atmosfera, associada à origem, à natureza, ao movimento das massas de ar e às perturbações frontais responsáveis pela gênese dos sistemas atmosféricos. Então, a classificação dele considerou os climas do planeta em três grupos principais, né? Os climas de latitudes baixas, os climas de latitudes médias e os climas de latitudes altas. Então, observe que ele faz, ele agrupa aqui, né, de uma maneira um pouco diferente da de Copen. Então, aqui, os climas de latitudes baixas, que são controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. Os climas de latitudes médias, controlados pelas massas de ar tropicais e polares. E os climas de latitudes altas, controlados pelas massas de ar polar e ártica. Então, aqui, vai ter os subgrupos, então, dessas, é, desses grandes grupos. Vamos ver se tem mais alguma informação importante aqui que está ficando. Então, tem um textinho aqui explicando. Que aí vocês podem estar lendo com, quando estiverem com a apostila de vocês. É, a partir de ontem, ela já estava disponível na escola para entrega, né? Então, acredito que alguns já devem ter ido buscar. Aqui, nós temos um mapa dessa distribuição climática no mundo, né? Então, observem os climas equatoriais, os equatoriais, aqui em laranja escuro. Ai, gente, olha só. Um botão errado que você aperta, vai lá pra não sei na onde. Aqui. 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 Olha, o negócio está de brincadeira comigo, né? Mais um, mais um. Então, aqui, observem, nós temos os climas equatoriais em laranja escuro, bem nas regiões aqui da linha do Equador, né? Aqui a ilha de Madagascar, as ilhas asiáticas. Aqui um pouquinho na América Central. Os climas tropicais, que estão entre os trópicos, entre a região da linha do Equador e os trópicos de câncer trópico de Capricórnio. Então, nós temos aqui em Índia, a porção da China, né? Boa parte do continente africano, aqui no território brasileiro e sul-americano. América Central. O clima subtropical, então, todos os climas abaixo da linha dos trópicos, né? Então, aqui, toda a porção, é, uma parte da porção sudeste e toda a porção sul-brasileira, né? Pegando também a Argentina, uma parte da Argentina e Uruguai. A costa leste, sudeste, né? Dos Estados Unidos. Onde mais? Não tem muitos. O clima desértico, então, aqui a gente tem toda uma porção do deserto do Chile, uma parte aqui no deserto da Argentina, deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Não é deserto do Arizona? Nossa, de repente me fugiu o nome. Deserto do Saara. Aqui o deserto na Austrália. Uma porçãozinha pequena aqui, próximo a Cabo Frio. Deserto do deserto de Gobe, enfim, várias porções aqui desérticas. Os climas semiáridos. Essas partes de mapa, gente, eu costumo falar que elas são meio chatas, assim. Porque quando a gente está fazendo só a narrativa, né? E observando onde fica cada um dos climas, é meio chato de ficar fazendo isso também. Eu imagino que deve ser tão chato pra vocês também. Então, o que eu sugiro, que de repente a gente pode estar fazendo, é estar colorindo um mapa desses pra ajudar no processo de memorização. Fazendo o processo de colorir o mapa e colocar as características aí, as principais características desses climas. Porque ficar aqui narrando cada um e explicando as características, olha, eu entendo que pra vocês deve ser meio complicado. Então, né, dá uma paradinha aqui durante o vídeo. Observa onde está as distribuições. As influências, né? Muito importante isso aqui, ó. Influência. Os climas que são influenciados pelas correntes frias. Os climas que são influenciados pelas correntes quentes. Certo? E aí, aqui, a gente vai entrar já nas características desses climas. Essa parte aqui das características, eu vou deixar para o momento do fórum. E aí, eu envio pra vocês, anexado agora, uma listinha de atividades pra irem realizando já, pra ir exercitando, né, o aprendizado sobre os fatores e os elementos do clima e as classificações climáticas. Então, até daqui a pouco, galera. eu vou deixar! E aí, eu vou deixar.